Hello, terceiro ano! How are you? Como vocês estão? I'm fine. Estou bem? I hope you are fine. Espero que vocês estejam bem. Hoje, nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante. Maps, mapas. Ok? Are you ready? Vocês estão prontos? Let's start. Vamos começar? Great! Welcome! Please, this is the part 1. Ok? Please, open your classbook on pages 50 and 51. Ok? Go there. Especially, page 50. Tá? Para começar, especialmente, página 50. Ok? Let's go there. Class, this is the page. Essa é a página 50. Ok? Lesson 9. Lesson 9. Maps. Vamos falar sobre mapas. Ok? Class, nós vamos falar, começar introduzindo esse vocabulário aqui, tá? Essas palavras, path, que significa o caminho. Ok? Bridge, ponte. River, rio. Shop. O que é shop, queridos? Loja, ok? Piquenique, área de piquenique. Area de piquenique. Beach, praia. Wood, bosque. Ok? And now, let's do exercise number one. Vamos fazer o exercício número um. O que é pra fazer no number one? Look, listen and repeat. Repita. Repita. Ok? Are you ready? Estão prontos? Let's listen. Listening 2.36. Look, listen and repeat. Path. Path. Bridge. Bridge. River. River. Shop. Shop. Picnic area. Picnic area. Beach. Beach. Wood. Wood. Ok, great. And now, let's do the exercise number two. Vamos fazer o exercício número dois. Listen. Read. Vocês vão ler esse texto, tá? Escutar e ler esse texto. E a parte três, que é answer, responder esse texto, nós vamos fazer em outra tela, ok? Por enquanto, eu quero só que vocês listen, escutem, and read e leiam, ok? Combinado? Great. Listening 2.37. Wait a moment. Ok, let's start. Vamos começar. Here is a map of Adventure Island. Can you find the picnic area on the map? Find the symbol for a beach. How many beaches are there on the island? Find the symbol for a bridge. Can you find two bridges? Where can you cross the river? Where can you cross the sea? You can't drive a car on the island, but you can walk and ride a bike. There are three paths. What colour are the paths that go to the beach? Okay, now, let's go to my presentation. Vamos agora para a minha apresentação. Para nós respondermos o exercise number two, ok? Look, class, here is the page fifth. Aqui tem a página 50 com o texto. And this text, esse texto é baseado nesse map da página 51, ok? And let's read, eu vou ler com vocês, vou traduzi-lo, ok? E nós vamos responder essas questions aqui, essas perguntas aqui. Combinado? Let's start. Aqui é o mapa da Ilha da Aventura. Ilha da Aventura, ok? The key. The key has symbols for the places on the island. The key, gente. Key é essa parte aqui. Que nós chamamos de chave, tá? Então, the key, a chave é essa telinha aqui, onde vemos as partes da ilha, ok? Aqui estão os símbolos, tá? Das partes da ilha. Então, how many symbols are there? Quantos símbolos tem lá? Vamos contar? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight symbols. Então, look at the answer. There are eight symbols. How many symbols are there? There are eight symbols. Tem, existem, existem, oito símbolos there, ok? There are eight symbols there, ok? Here is the symbol for a picnic area. Look, this is the symbol. Esse é o símbolo da, o quê? Picnic area. Ok? Can you find the picnic area on the map? Vocês podem encontrar o símbolo da picnic area no mapa? Hmm, let's, let's find. Vamos encontrar. Oh, look! Aqui está o símbolo da picnic area. Mas em que quadradinho está esse símbolo da picnic area? Let's look at the letter. Vamos olhar a letra? Letter, D, ok? Se você for na letra, D, e olhar o number, 2. Então, se vocês fizerem uma line, uma linha aqui na letra, D, vocês vão chegar no symbol of picnic area. Então, onde está o símbolo do picnic area, da área de picnic on the map? On, D, I'm sorry, in, D, 2, ok? In, D, 2. Aqui está o símbolo da picnic area. D, letter D, 2, number 2, ok? Do you understand? Great! No, a próxima. Let's continue. Vamos continuar. Find the symbol for a beach. Vamos encontrar o símbolo da beach, que é praia. How many beaches are there on the island? Pergunta, o texto pergunta, quantas praias tem lá na ilha? Look, this is the symbol of the beach. Look, class, se nós olharmos no mapa, nós temos one beach, ok? Uma praia. Então, look, look at the answer. How many beaches are there on the island? One beach, ok? No símbolo só mostra one beach, então, é only one, ok? One beach. Great! Find the symbol for a bridge. Bridge, what means bridge? Ponte. Let me see. The symbol of the bridge. Look, I find, encontrei, look, the symbol of the bridge. Can you find two bridges? Vamos olhar no mapa. Nós temos duas pontes. Um, let me see. Um, let me see. Yes, look. One bridge on the river, aqui, é para atravessar o rio, ok? And one bridge to cross the sea, ok? Para atravessar o mar. Então, one bridge, para atravessar o rio, e outra bridge, para atravessar o mar. Pontes, ok? Então, vamos lá. Olha a pergunta agora, gente. Where can you cross the river? Como vocês vão atravessar o rio? Qual ponte que vocês vão usar? Let's look. Vamos olhar onde essa bridge, essa ponte, está localizada. Olha. Let a be. A altura da let a be. And. Aqui na linha da number three. Então, fazendo um. Uma linha aqui entre a let a be e a altura number three. E nós chegamos na bridge que atravessa o river. Vamos lá. B3. Onde que tem o B3 aqui? In B3. Great. Aqui está a bridge que you can cross the river. Aqui está a ponte que vocês podem atravessar o rio. Ok? In B3. Where can you cross the sea? Vamos olhar em qual altura que está a bridge que pode cross the sea, que pode atravessar o mar. Look. Letter D. And number four. Então, D4. In D4. You can cross the sea in D4. Vocês podem atravessar o mar pela D4. D4. Can you drive a car? No, no. You can't drive a car on the island. Vocês não podem dirigir carro na ilha. But you can walk and ride a bike. Mas vocês podem andar e andar de bicicleta. There are three paths. Existem três caminhos. Ok? Three paths. Olha as cores dos caminhos. Nós temos the color brown, the color green and the color red. What color are the paths that you go to the beach? Quais são as cores dos caminhos que chegam aonde? Na praia. Tá? Essa é a pergunta. Olha para a área da praia. Olha para a área da praia. Quais cores dos caminhos estão chegando aqui na praia? Look, the color brown and the color red. Tá? Por esses dois caminhos. Two paths. You can go to the beach. Você pode chegar na praia. Look. Colors red and brown. Ok? Vamos agora para o exercício número 3. Ainda temos o exercício número 3 na página 50. Então, vamos lá. Let's go. Look. Exercise número 3. You need to read and find the paths. Vocês precisam ler e encontrar os caminhos. Baseando-se novamente nesse mapa. Red, green or brown? Vamos lá. Vamos seguir esses passos aqui. Passo number 1 and passo number 2. Gente, no passo number 1, no caminho number 1. Start at the shop. Começa pelo shop. Walk to the wood. Então, vocês vão andar para o bosque. Ok. Esses três caminhos vão para o bosque. Então, vamos lá. Depois que chegaram no bosque, cross the, não, walk to the bridge. Depois chegaram no bosque, walk to the bridge. Vamos pelo red. Não. No red, não foi para a ponte. Foi para o, o que é isso? Park. Color red. Não. Não. Ok. And color brown. Color brown. Start to the shop. Walk to the wood. Vai para o bosque. Anda para o bosque. And walk to the bridge. Aqui, the brown, também não. Então, ó, também vai para o park. Vamos olhar agora o caminho green. Ok. The green path. Vamos lá. Start at the shop. Walk to the wood. And walk to the bridge. E vai para a ponte. Cross the river. Atravessa o rio. Return to the shop. Volta para o shop. Então, gente, achamos. É o caminho... What's this color? Green. The green path. Ok. O caminho verde. Green. And path. And number two. Agora, vamos seguir essas pistas aqui. Start to the shop. Walk to the picnic area. Gente, começa no shop. No shop. Que é na loja. E depois vai para a picnic area. Qual é o único caminho que começa no shopping e vai para a picnic area? The brown color. A cor? Brown. A cor marrom. Mas vamos check. Let's check. Vamos ver se é esse caminho mesmo? Então, vamos lá. Start to the shop. Walk to the picnic area. Walk to the bridge. Vai para a ponte. Cross the river. Atravessa o rio. Walk to the beach. Vai para a praia. Anda para a praia. Walk to the path. Park. Walk to the park. Vai para o parque. Walk to the wood. Anda para o bosque. And return to shop. É esse caminho mesmo. Então, what's the color of this path? Brown. And now, we finish. Agora, nós terminamos a page 50. Ok? No próximo vídeo, nós vamos fazer o exercício 1 and 2 da page 51. Da página 51. Ok? See you!